Continuar aqui a dança rítmica, aqui é um bom passo. Com centenas de pessoas a assistir a esta dança rítmica e depois para assistir ao grande desafio de futebol entre a Alvarete Velha e Passos dos Negros, aqui no Campo do Sardal. Final da série A1, reportagens do Brasílio também a marcar presença nesta grande final da série A1 do Inatel Santaném. Spetáculo!